Vem cenas de adolescentes falando da sua sexualidade lhe causa alguma surpresa? Quem não me conhece, eu sou o Lucas e eu sou gay. Eu sempre fui gay e isso é um fato. Ou você é daquelas que levantam a sobrancelha quando sua filha também é adolescente, a não ser nas redes sociais que não se enquadram no padrão heteronormativo? Você se achava mais descolada, né? Mas calma, não precisa quebrar aquela plaquinha que está lá na sua sala dizendo que toda forma de amor vale a pena e nem se achar reacionária por causa disso. Se você é millennial, como eu, provavelmente já está habituada a um mundo onde gêneros e orientações sexuais são mais diversas que isso. É provável também que na sua adolescência sexo fosse um assunto falado só entre os amigos, aqueles mais próximos, e quando não houvesse qualquer adulto por perto. E ainda que nesse grupo as pessoas lésbicas, gays ou bi só tenham revelado sua orientação sexual para a família depois da fase adulta, né? Pois é, a grande diferença entre a gente e os adolescentes de hoje é que além de eles falarem mais abertamente sobre sua sexualidade, eles falam para a internet toda ouvir. Como se assumir para a família e para os amigos? Trouxe uma pessoa que é gay, homossexual, viado... E que pode falar sobre isso aqui. Agora o meu relato, minha vez. Eu já gostei de meninas, quando eu era criança sim, mas eu já gostei de meninas. Eu acho que eu gostei. Eu acho. Porque eu só escolhia não aceitar que eu gostava, entendeu? Quando a minha filha falou, para mim foi um baque, foi um choque. Muito grande. Por criar uma expectativa em cima dos filhos. Isso eu acho que a gente cria. E eu tinha muito isso construído na minha cabeça. Mesmo jovem, mesmo convivendo, eu tinha essa construção de que tinha família, né? De coisas que para a gente seriam mais normais. Uma família de um relacionamento heterossexual. Chamada de Zê, a geração que nasceu entre a metade dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000 trata as questões de sexualidade, gênero, de forma muito aberta. Principalmente se comparada com as gerações anteriores, no meu caso. Por exemplo, em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, um em cada seis jovens nessa faixa etária se declaram LGBT. E no Brasil, só agora, mais de uma metade da população se diz favorável ao casamento homoafetivo. Um direito conquistado há dez anos. Isso tudo é muito recente. Mas a luta do movimento LGBTQIA+, começou de forma organizada no Brasil nos anos 70, em meio à repressão da ditadura militar no país. Se era difícil viver sua sexualidade de forma livre em espaços públicos, imagina então o que era ter essa conversa com a família para as pessoas daquela época. Muita gente não contava, né? Mas foi essa história construída pelas gerações anteriores que pavimentou o caminho para que a geração Z pudesse se definir como fluida nos dias de hoje. Basicamente, hoje eu vou me assumir para os meus pais. Me assumir para a minha família. Agora você deve estar se perguntando. Se gerações anteriores chegaram nessa terra dos direitos sociais quando tudo isso era amado, por que aqui hoje, os adolescentes de hoje, é que são considerados mais livres? O que foi que mudou? A internet tem um peso muito grande e até determinante para a geração Z. A gente está falando de pessoas que já nasceram com a internet. Elas não tiveram Orkut, não sabem o que é o ICQ e dão risada quando a gente diz que vai postar uma foto no Facebook. Mas crescem em contato com uma rede infinita de informações que está sempre presente na palma da mão. Existia um mundo no qual basta você pegar o celular para ver outras formas de ser e de viver ter um impacto em como as pessoas dessa geração enxergam e problematizam ou não as suas sexualidades. Era muito mais difícil antes, em outras gerações, no passado, porque a gente não tinha essa noção de que existia essa possibilidade. Às vezes você poderia sentir um desconforto e falar nossa, não é bem isso que eu quero. Mas você não sabia nominar. E eu acho que tem uma potência em nominar o que você é. Quando a gente tem esse acesso à internet, a gente consegue ser coisas diferentes. E eu acho que isso influencia em as pessoas se assumirem mais pansexuais, bissexuais, não binárias, gays, porque a gente vê outras vivências. Isso é muito importante, porque é muito importante, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, você se reconhecer, você se ver. Claro que não é porque uma pessoa tem mais acesso à internet que ela vai se tornar conssexual, bissexual, hétero, nada disso. O que a internet faz é servir como um espaço de interação muito aberto para os adolescentes, sejam eles LGBTQIA+, ou não. Afinal, a sexualidade é uma orientação e não uma escolha que a gente faz depois de ver um vídeo de Pablo Vittar. Mas é essa a justificativa que os conservadores usam quando tentam banir a educação sexual do programa escolar ou fazem campanhas pela abstinência sexual. Isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista, não. Sim, eu estou falando sério. Teve gente bem adulta que achou que deveria banir tudo o que se refere ao aprendizado de sexualidade no ambiente escolar, para não influenciar os alunos. Agora, no novo programa do livro, nacional do livro didático, existe uma limpeza, como os próprios membros do governo falam, em relação a todos os tipos de, entre aspas, ideologias que eles poderiam trazer. Então, tantas questões que trazem uma visão histórica, crítica, política, sobre a ditadura, sobre questões assim, quanto os livros que tratam, talvez, com mais, usando os termos gênero, usando termos de orientação sexual, etc. Então, existe, em todas as políticas, de forma sistemática, esse retrocesso. A ausência, né, de se falar sobre o que tem de conhecimento sobre diversidade sexual, né, sobre estudos de gênero, é uma coisa muito grave, muito ruim, né, porque a gente fica sem ter ali um amparo, uma estrutura, um material, e isso, assim, eu vejo como uma perda, mas que, não acho que não faz o efeito que talvez se quis quando tirou isso, porque o debate não sai da escola, isso está na vivência dos alunos, né. Não tratar de sexualidade na escola por um posicionamento ideológico não faz com que essa vivência deixe de existir. a pessoa é o que é, não porque um gênero está na moda, isso não existe. E esconder o assunto e deixar os adolescentes mergulharem nessas descobertas sem qualquer orientação pode ter efeitos bem negativos para pessoas de todas as orientações sexuais, porque a internet, como nós sabemos, tem muita desinformação também. Por exemplo, uma pesquisa mostrou que 44% dos adolescentes não usavam preservativo na primeira relação sexual e a maioria deles disse nem saber como usaram a camisinha. Essa falta de informação sobre sexo se reflete em um aumento de infecções sexualmente transmissíveis. É o caso do HIV, que teve um aumento de mais de 60% entre os jovens nessa faixa etária nos últimos 10 anos. justamente para os estudantes que têm menos estrutura familiar de assistência em casa para poder discutir esse assunto e para poder se desenvolver plenamente vai ser para quem a gente vai ofertar uma educação fechada, uma educação com menor formação, uma educação com menor acesso à informação e há debate e acolhimento em relação a esse tema que é um dos temas mais importantes no desenvolvimento inclusive adolescente, que é uma fase que é muito voltada para essa descoberta de si, de quem eu sou, da minha sexualidade, dos meus relacionamentos, como eu me relaciono com o mundo. E isso é perverso. Mais do que assumir uma postura surpresa ao ouvir quando um adolescente se define como pan ou trans ou se admirar com a fluidez com a qual eles transitam entre os gêneros, é importante que a gente esteja mais preocupada em criar um ambiente de apoio a esses jovens. Por mais que eles sejam destemidos quando o assunto é se definir sexualmente, eles ainda são pessoas em construção que estão descobrindo ao mundo e a si mesmos. Então eu acho que eu escolhi o amor. Eu quero ela do meu lado, eu quero conviver com ela, eu quero estar em todas as fases da vida, dela. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha e envia para as pessoas de todas as gerações que vão gostar dessa discussão. Acima também nossa newsletter que sai toda sexta-feira com vários temas interessantes. Um beijo e até mais!